Silvia, ontem nós mostramos inclusive a CPE de Anápolis também, já dando fecha aí na criminalidade. Hoje, mais uma vez, tenente Vilmar aqui com a equipe, tenente, nesse caso o casal acabou sendo preso com essa super maconha. Boa noite. Boa noite, exatamente. Na data de ontem, as equipes de CPE Anápolis, após um compartilhamento de informações entre as forças de segurança da cidade de Anápolis, começaram a monitorar uma residência no bairro São Carlos II, lá na cidade de Anápolis, há cerca de um mês. E ontem, em patrulhamento, a equipe de CPE visualizou um casal na frente dessa residência, procedeu-se a abordagem e no momento da busca pessoal encontrou no bolso de um senhor umas porções de maconha. E aí, na entrevista, perguntou onde esse casal morava, eles disseram que morava naquela residência de frente. Foi vinculado à entrada dos policiais da residência e lá encontraram cerca de 13 quilos de skank, aproximadamente 200 quilos de insumos para refino de cocaína e balança de precisão, dinheiro. E ainda em diligências foi encontrada uma arma de fogo de propriedade daquele senhor. Era um casal e eles usavam aquele ambiente como um laboratório para refino de cocaína. Agora, tenente, a gente percebe que lá em Anápolis, a CPE, a CPE tem trabalhado muito ontem, como eu disse, mostramos aqui no Cidade Alerta, mais uma situação como essa, possivelmente a droga não era do casal, que acaba sendo só ali os responsáveis por vender ou então armazenar essa droga, Silvia. O que mostra aqui é justamente que Anápolis agora, claro, nesses últimos dias, a gente está mostrando que tem ordem, a CPE está trabalhando e não está dando folga para bandido, né, tenente? Exatamente. CPE Anápolis, diuturnamente, nas ruas, em defesa do cidadão de bem, combatendo essa criminalidade que está muito avantajada. Silvia, o casal de pombinhos agora, vão agora, né, ficar longe um do outro, não vão mais cometer crimes e muito menos, né, se ver por um bom tempo, Silvia.